E pra tu, o que falta Pra Competir? Subir no palco lá, pintar Todo de uma tintinha lá, cheirinho gostoso Caralho Eu, por exemplo De quando eu comecei o trabalho com meu pai Que veio até aquele Físico que eu tava bem gordinho e tal A gente tinha feito ali Um projeto pra emagrecer, só pra poder Realmente ter um físico legal ali no final Do ano, um físico de aspecto saudável Tranquilo, que me deixasse confiante Com uma boa autoestima E aí no ano seguinte, isso foi em 2021 A gente fez um trabalho bem legal Fez uma simulação ali do que seria Um off-season, um pré-contest Mas pra realmente trabalhar Meu físico, mostrar pra galera a rotina E aí nesse ano de 2022 Na verdade seria o ano que eu iria Fazer ali realmente um trabalho Pra competição Mas eu acabei tendo alguns problemas Acabei tendo que focar em algumas Outras áreas da minha vida ali Pra conseguir ter mais estabilidade e tal E acabei não fazendo aquilo Que um atleta precisa fazer Porque quando você vai competir em alto nível Independente se seja como amador ou não Você precisa fazer um trabalho Que é muito maior do que simplesmente Treinar e fazer dieta Você precisa realmente ir até seus limites E eu não fiz, continuei treinando Não fiquei fazendo dieta Consegui ali trabalhar um pouco Com a alimentação O meu treinador, o Pacho Ele viu que eu não tava num bom momento Assim, pra fazer um trabalho De competição Então ele foi ali trabalhando com alguns alimentos Só pra eu continuar comendo bem Continuar mantendo ali minha saúde E treinar, eu sempre gostei de treinar Sempre fui muito apaixonado por musculação Então continuei treinando Mas não tava treinando Da forma correta Não tava treinando como um atleta Querendo me superar Querendo ali trabalhar Eu tava treinando mais pela alegria Que é pra mim estar na sala de musculação Mas aí chegou um determinado momento do ano Eu já tava mais estável Já tava morando sozinho Já tava ali com tudo caminhando Faculdade bem e tal E aí eu falei Agora chegou a hora de voltar a fazer isso Que eu gosto de fazer Tô afim de voltar Preciso disso E aí foi começar a fazer isso Que eu falei Agora tô feliz demais Minha vida tá muito boa E aí E aí o plano é competir ano que vem Isso que eu ia te perguntar Significa que Pro ano que vem Tu provavelmente vai competir Não, com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Fiz até um vídeo que saiu no canal do Tenente A gente fez Ele me desafiando Pra fazer uma competição Eu nem queria mostrar o físico no dia Porque assim Tava tipo Voltando mesmo A fazer o trabalho Mas ele falou Mano Vou te desafiar Eu falei É isso então É o top É isso pô E porra Isso é muito Isso é maneiro entre vocês Assim Um puxa o outro É pô É mano A meta é inspirar Entendeu É mostrar que é possível Igual ele falou Eu não queria mostrar o shape Porque tava ruim Mas é aí que é bom Porque a rapaziada vai ver E vai falar Caralho Olha o tanto que ele se superou Sim Faz sentido demais